olha gente que coisa mais maravilhosa o que que é natureza né olha que árvore mais magnífica infelizmente tá o que é acontecendo a chuva né e a própria água da enchente ela tá é colocando aí ó tirando né a terra e ela só tá agarrada por algumas raízes show de bola gente olha isso aí pessoal a área alagada e a gente tá aqui passando né é para ver se encontra aí a cobra sucuri as capivara agora ó peixe mergulhou passarei mergulhou né pegou um peixe que bem na minha frente eu não consegui registrar mas é da hora e às vezes a gente tem que passar para algum lugar meio complicado sem contar vocês estarão dando para ver os pernilongos né pernilonga demais e eu tô alguns metros do rio Paraná e olha que maravilha vou virar para vocês verem ali ó que maravilha que é olha isso que maravilha de árvore é show de bola e vamos entrar um pouquinho mais para ver a gente consegue tomar cuidado né com cobras olha olha lá que show vamo lá Bora lá vamo lá Se inscreva. 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 Isso é uma riqueza. Vamos lá. Vamos ver que a gente encontra mais alguma coisa aí. Olha lá. Encontramos a lilás. Encontramos aqui. A branca. Se inscreva. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Olha lá, olha que bacana, viu? Que maravilha! Então, gente, a cobra, muita gente acaba matando ela, certo? Mas nem todas elas, ela representa perigo. E essa, na verdade, é o falso jararacão. Ela murcha a cabeça, infelizmente, na hora que a gente chegou, ela já estava, né, para se esconder. Porque não deu para registrar a cabeça dela, bem chato. Ela murcha a cabeça para representar a agressividade. Olha lá, gente, olha. A cabecinha dela ali. Mais uma cobrinha ali. Vamos chegar mais pertinho, que elas deixam chegar perto. Até que ela vai sumir, cadê ela? Ali. Olha só, veio pelo rio e está nos observando ali. E nós, ela. Vamos cuidando do outro aqui. Está vendo, gente? Que bacana. Só a cabeça dela. Olha lá, afundou. Já ela aparece. Olha lá, olha que ela apareceu lá. Que da hora, né? A gente está quietinho para ver até onde ela vem. Eba, não escorre. Olha lá. O fundo vai aparecer aqui. Olha lá, gente, olha. Olha que maravilha. A natureza é simplesmente perfeita. Ela está curiosa mais do que a gente ainda. Estamos aqui pertinho. E1 é um metro, a cobra. Perdi ela. Olha lá. Cadê ela? Ali. Olha. Mergulhou de novo. Está ali, querendo sair, aquela frescura, né? Fazendo charme. Olha o rabão dela, você viu? Olha. Está vendo com força. Agora vem com vontade, está vendo, gente? Olha que maravilha. Está ali a bichinha. Tem mal nenhum. Antigo Paraná, como que é o nome de sacobre? Isso aqui é a jararaca do brejo. Jararaca do brejo. Olha lá. Saiu aqui na nossa frente aqui. Olha só. Olha lá. Considerada, hein? Está vendo como é que ela incha a cabeça? Olha a cabeça dela. Olha lá. Olha só. Se defendendo, a cabeça dela fica inchada. Está vendo? Ela faz isso para mostrar que ela é perigosa, né? Pronto. Olha lá. Olha, gente, que bonito. Tem gente que chama ela de capitã do mato, do brejo, né? Capitã do mato, capitã do brejo. E ela não faz mal nenhum, gente. É só não atentar ela, não mexer. Agora já foi no meio do mato. Perdi ela, gente. Vamos ver. Está aqui, olha. Olha lá. É, agora eu perdi. Olha lá. Sumiu no meio do mato. Mas está bem paradinha ali, gente, olha. Está na minha frente aqui, olha. Cadê o rabinho dela? É, agora ela camuflou aqui na... Olha lá, mexendo. Viu? Foi embora. Está tranquilo. Essa já é a segunda. Show de bola. O que eu falo, gente? É só não mexer com ela. Não tem problema nenhum. E daí, Edmar? Como é que foi isso aí? Está na vida, cara. Olha a experiência fantástica que eu estou vivendo aqui, tá? Está vendo? Eu contigo o Paraná. Olha lá. Vamos seguir o grupo aí. Vamos embora. Vamos embora. Vamos ver se a gente achar mais alguma coisa aí. O bom seria encontrar a sucuri agora, hein? Mas está valendo. Olha lá, gente. Mais outra cobra lá. Olha lá, entrando por dentro do rio, olha. Agora você não resolveu não focar. Vamos chegar mais perto lá para poder acompanhar de perto mesmo. Olha lá. O Paraná tem um canal no YouTube, tá? Aqui, olha. Olha que coisa mais maravilhosa. Aí, não consegui pegar. Eu tentei pegar na cauda dela aqui, olha. Olha lá. Tentei pegar nela aqui para... Mas a bicha é ligeira, tá? Olha, agora sim, olha lá. Agitou aí. Vai que a gente não deve mexer com o animal, né? Está no habitat natural dele, certo? Não precisa estressar o bichinho. Nem ameaçar. Muito menos matar ele, tá? Ele não faz essa... Não é tudo aquilo que fala aqui. Parece que tem uma ali, olha. Vamos ver aqui. Ah, gente. Agora ela se sentiu ameaçada, né? E ela afundou. E não vai aparecer mais, não. É a terceira em questão aí de meia hora. Por aí. Tem dia que é assim. Tem dia que a gente acha rapidão, né? Então, gente. É procurar não mexer com esse animal. Não judear dele, não matar. Eu tentei pegar pela cauda ali. Só para ficar fácil para ele gravar. Mas a gente não deve fazer isso para preservar esse animal magnífico aí, olha. Olha que lugar bacana. A natureza abraça essa ideia. Tchau, tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto